O que a gente vai pensar quando compra uma base pra pele madura? Fala, assim, três dicas básicas. Eu, Vânia e Rosane, não gosto do mate, do efeito mate. Não gosto? Não, porque a pele madura já tem menos síntese de óleo. Evitar o super mate? Evita. Quanto à fórmula, tem alguma coisa que deve evitar dentro de uma fórmula? Eu, por exemplo, não gosto de coisas que têm brilho grande, partículas de brilho grande. Entendi. Tipo, assim, muito perolado. Muito perolado. Aquelas partículas de brilho grande, porque vai chamar atenção praquilo que a gente quer o quê? Minimizar. Minimizar. Dar uma atenuada. Eu não gosto de bases muito siliconadas. Silicone, não. Melhor evitar. Porque, assim, o silicone, ao longo do dia, ele acaba migrando junto com o pigmento. Acumulando? Sim, acumulando. Silicone, não. Não. Super fosco, não. Não. Super partícula de brilho, não. Dito isso, vamos pra lista? Eu vou fazer microfone pra você e microfone pra mim, tá? Tá bom? A partir de que dia eu posso falar assim, minha pele é madura? Não tem essa data. Não tem? Não, o mercado gosta de segmentar as coisas, né? Pra colocar a faixa etária, mas não existe isso. Não existe? Não, não. A pele madura é uma pele que tem um pouco mais de textura, só isso. Linhas finas, linhas mais marcadas, rugas, poros às vezes mais visíveis. Tem sempre um pouco mais de informação, só isso. Uma pele informada, né? É isso. Uma pele madura é uma pele que tem informação, entendeu? Não tenham medo do tempo. Eu adoro essa base. Ela tem um glow. Você vê que ela chama Care & Glow. É uma base que tem cuidados, tratamento e o glow do vício, fora a cobertura da base. Sim. Né? Todo produto pra pele madura, esses multifuncionais que entregam mais do que só cobertura, mas também tratamento, funciona muito bem. A dona Vânia, que não é boba nem nada, pegou uma boa Lancome, Care & Glow, como uma das bases favoritas dela. E a gente vai incluir nessa lista uma outra base que as duas amamos. Ela tem usado mais a versão glow e eu gosto mais da versão mate. L'Essentiale, da Guerlain. Muito bem. De Guerlain. Sabe muito melhor. Eu acho o resultado, fica maravilhoso e ela também é uma base que tem tratamento. Ela tem o skincare junto. Eu vou falar de uma base de mercado nacional que me surpreendeu. Não falei dessa base no canal ainda. É uma marca muito boa, porque eles têm muitos outros produtos de skincare, mas eles lançaram o primeiro item de maquiagem, chama Solvier. E minha mãe não testou. Eu testei o que essa base entrega. Mas a dona Vânia já fez o quê? Olhou a composição, porque ela pegou a lupinha dela e ela foi lá ver a lupinha. O que você viu? Um monte de extratos botânicos. Eles são de origem orgânica, natural. Eu não testei, mas eu vou testar. Eu testei. Eu testei e é fantástico. Eu não estava esperando nada. Eu estava esperando nada. Quando eu testar, vocês vão saber. Agora vamos falar de outras duas bases também, porque a gente falou do mercado nacional que conseguiu entregar, mas eu vou falar de uma outra gringa. Eles são muito bons de base para pele madura. Steloder. A gente já falou dessa daqui, que é a Futuristic. Ela entrou para a lista de bases mais amadas. Eles lançaram ou relançaram a Double Wear. Mate confortável. Não é mate esticado. A Double Wear vai dar uma cobertura bem alta e ela tem um efeito mate suave. Então é um mate mais hidratante. Eu achei que para pele madura ela funcionaria bem para quem quer um acabamento um pouco mais fosco. Um reboco. Um reboco de respeito. Ok. Entendeu? Quem você quer falar? Fala aí. Eu quero falar da Avon. Avon. Testa que você vai gostar. Porque ela é levinha. Tem uma cobertura... Eu acho que é uma média. Média. É. Mas assim, não quer muita cobertura? Dá para pôr menos produto e que fica muito bonita. A Avon acertou muito. Essa base entrou na nossa lista também de bases, melhores bases do ano. Não entrou? O Thiago está fazendo que sim. Eu gostei muito dela. E eu vou finalizar com uma outra marca que sabe fazer base para pele madura. Essa é nova. Você não vai ter essa ainda. Se você quiser, eu te dou. Mas você tem uma base dessa marca porque ela é muito boa. Dona Laura. É da Dona Laura. Dona Laura Mercier. Ela sabe o que ela está fazendo. Olha aqui. Real Flawless. É o lançamento da Laura Mercier para esse ano de base. E é uma base que tem uma cobertura média, construível. Ela tem um acabamento fosco, confortável. E eu acho que ela entrega também essa naturalidade. Aliás, o primer da Laura Mercier também você usa? Também uso. Hoje é feriado. Podia estar onde? Dormindo. Não sei. Peraí foi a minha série favorita. Tomando um Spitz, bem geladinho. E estamos aqui. O que é Spitz? Não existe isso. Está inventando palavras. Me deram esse drink. Eu tomei três. Eu achei uma delícia. Eu tomei três. Estava muito bom. O que você quer dizer com isso? Gente, curte. Compartilha. Faz perguntinhas para a gente. Manda para aquela sua amiga que diz que não tem produto no Brasil e no mundo para ela. Na pele madura. É isso, entendeu? A gente está aqui criando conteúdo para você. Não esquece de deixar sua curtida, compartilhar esse vídeo. Isso tudo é uma forma de amor e reconhecimento do nosso trabalho, não é? É. Na verdade, é o mínimo. É o que a gente quer. Todo é a princesa. É. Isso tudo é? É. 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 É o mínimo. É. Obrigado.